Olá! Mais um dia aqui no Piauí! Hoje estamos saindo de Barra Grande e vamos para Luiz Correia e Parnaíba. E de lá a gente vai fazer o passeio que tem pelo Delta do Parnaíba, né? Pelas ilhazinhas do Delta e também ver a Revoada dos Guarais, tá bom? E vamos mostrar para vocês também. Tem imagens lindas na internet e a gente também vai ter. Gente, essa aí foi a Praia de Luiz Correia e para quem gosta, assim, precisa de ter estrutura de restaurante e banheiro, a gente não desceu para tomar banho lá, porque a gente já quer chegar na pousada e já ver o passeio para hoje ainda. Mas parece ser uma praia bem tranquila, assim, para tomar banho. Tem umas ondinhas e tal, mas tinha bastante gente na água com criança, então deve ser tranquila, não deve ser perigosa, assim. Tchau! 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 Chegamos aqui na pousada, a gente vai ficar nessa pousada aqui, beira Rio. Eu tô reservando, a gente vem, olha o quarto, pega um preço mais ou menos aí entre 180, 150, nessa faixa, até uns 200 reais a diária. E aí, vê se tem frigobar e tal, essas coisas. E fica uns dois dias. Bom, aqui custou 385 reais, duas diárias, com café da manhã, tá? O estacionamento é do outro lado da rua. E eles têm indicação de uma agência, mas eu não entendi se tem desconto ou não. Ela falou pra gente ir lá no centro mesmo e ver que é uma agência direta. Então a gente vai fazer isso. Chegou bem, quase meio dia, a gente já pode entrar no quarto, tá liberado. Vamos deixar as coisas aqui e vamos lá ver o passeio. Tchau. 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 Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso segundo dia aqui em Parnaíba. Ontem nós fizemos o passeio da Revoada dos Guarás, né? Foi muito legal, a gente ficou bem cansado porque a gente chegou ontem, pegou a estrada, chegou ontem. Não foi um percurso tão longo, mas a gente pegou uma estradinha, chegou, já foi fazer o passeio. O passeio, apesar de você ficar sentado o tempo todo, ele é cansativo porque é muito vento na lancha. E são quatro horas ali, né? É muito bonito, vale a pena. Se vocês quiserem escolher entre um passeio do Rio, do Delta, escolham esse, da Revoada dos Guarás na Lancha Rápida, que só tem esse formato de lancha rápida, né? Porque é um espetáculo mesmo da natureza, é uma experiência única, né? Que provavelmente, só que mesmo que acontece esse tipo de fenômeno, assim, dos pássaros se juntarem todos ali, né? Hoje a gente tem um dia livre aqui, a gente decidiu não fazer o outro passeio que tem, que sai de manhã, que é no Catamarã com muitas pessoas, porque eles tocam música o tempo inteiro e é uma música muito alta. A música não é ruim, não é isso, mas é que é muito alto. A gente viu o pessoal chegando e aí é muito alto o tempo todo e é muita gente, tipo, são entre 60 e 80 pessoas. E a gente tá mais no clima de ficar bem sossegado, ouvindo o som da natureza, dos pássaros, sabe? Do vento, da água. Então, a gente tá fugindo de multidão, né? Quem mora em São Paulo e cidade bem cheia vai entender o que eu tô falando. Então, hoje a gente pegou o carro, a gente vai andar aqui, pertinho aqui no Centro Histórico, tá? Tem uma parte ali atrás do Museu do Mar que é de ruínas, né? A gente mostrou um pouco ontem. E tem mais algumas coisas que a gente queria mostrar aqui de Parnaíba. E aí depois a gente vai comer alguma coisa, tem um shoppingzinho, a gente vai dar uma andada aí. Ontem a gente terminou o dia lá no... Ali no Porto das Barcas, onde fica o Museu do Mar. E aí a gente fez umas comprinhas de artesanato lá. Eu mostrei a lojinha também pra vocês. Tem muita coisa boa aqui. Não é artesanato só daqui da região, tem artesanato do Nordeste inteiro. O preço é muito bom, vale muito a pena comprar aqui. Se vocês estiverem vindo até aqui, deixa pra comprar aqui. Porque aqui foi o lugar mais barato que a gente encontrou, tá? E com uma maior variedade de coisas. E a loja parcela no cartão também, tá? Se a sua compra ficar muito cara, você pode parcelar. Então é isso. Fiquem conosco. Esse é o canal Patrícia Viaja. Eu sou Patrícia. O William tá aí filmando atrás da câmera. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Se tiver dúvidas, deixem nos comentários. Tá bom? Beijo, tchau. 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 Tchau.